Festejos de Valença 2023, RS Produções 20 anos, comemorando nesse ano, nos festejos de Valença, trazendo o Natanzinho, trazendo o Matheus Chimenez e esse cara aqui ó, um carisma enorme, ouricuriense, e tá aqui na região de Valença do Piauí, sertão do Piauí, também trazendo a sua música, a sua musicalidade Zé. Prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Primeiro queria que você avaliasse esse ano de 2023, e segundo, que você direcionasse a sua mensagem para os valencianos que congestionaram as nossas redes sociais, acompanham você desde 2017, desde quando você surgiu, e tá aí, fazendo muito sucesso, encantando, todo mundo ainda pede a Letícia nas rádios, a Rádio Cidade, enfim, queria que você trouxesse essa mensagem para o valenciano. Boa noite, boa noite, prazer receber vocês aqui, pra mim é um prazer maravilhoso estar aqui em Valença, trazendo o nosso show, trazendo alegria, e como você falou, esse ano 2023 foi um ano bem desafiador, foi um ano delicado, mas foi um ano de muito aprendizado, muita evolução, onde eu aprendi muita coisa, senti muita coisa na minha cabeça também, amadureci muita coisa na minha cabeça, e eu creio que tirar o melhor proveito disso me trouxe boas reflexões, coisas que eu não, erros, para ser consertados, acertos que eu vou buscar acertar mais vezes em 2024, e o sentido para muita coisa que eu tinha dúvidas, mas uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça nesse ano de 2023, é que independente de quem somos ou o que temos, nada disso vale a pena, se a gente não tiver um sentido, e eu entendi isso, quando eu entendi que o sentido de tudo na minha vida é colocar nas mãos de Deus, porque tudo é no tempo, tudo é na hora e como Ele quer, e nesse finalzinho de ano, tive essa surpresa aí que Deus nos preparou, e eu dou graças a Ele, independente de qualquer coisa, foi um ano complicado, foi um ano difícil, mas foi do jeito que Ele quis, e a gente às vezes passa por processos difíceis, dolorosos, mas com um propósito gigantesco, que às vezes a gente não entende na hora, não entende no momento, mas na frente Ele sempre mostra que o que Ele tem para a nossa vida é muito maior e muito melhor do que a gente imagina, então vou deixar uma mensagem para 2024, para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo agora, que Deus proteja, abençoe a família de cada um de vocês, agradecer o carinho de todo o pessoal do Piauí, de Valença, pelo Zé Vaqueiro, por toda a gente que faz o forró, todos os artistas do Nordeste, enfim, obrigado pelo carinho de vocês, que 2024 seja um ano maravilhoso na vida de todos nós, e que Deus abençoe a todos, beijão no coração, e essa é a mensagem que eu deixo. Feliz Natal também! Até a atenção, Zé Vaqueiro, e você que está curtindo a nossa programação, é isso, é um dos caras que embalou e que todo mundo cantou nesses fechamentos de Valença do Piauí, e é isso, TV Grande Rede, FM Cidade e portal granderede.com.br.